Já ouviu falar do portal procuroseuimóvel.com.br? Ele é o primeiro site do Brasil de compra e venda de imóveis diretamente com o proprietário, sem intermediários e toda a burocracia de porcentagens e papeladas. Você mesmo negocia e faz a melhor oferta. E seu anúncio ainda sai na TV para comprar, para vender, para alugar. É fácil, rápido e simples. E ainda, assistência jurídica é especializada. Saiba mais em procuroseuimóvel.com.br. O seu canal direto com o melhor negócio. Venda. Casa no bairro Jardim do Trevo, em Campinas. Cinco dormitórios, uma suíte, quatro vagas, 550 mil. Casa no bairro Vila IP, em Campinas. Dois dormitórios, três vagas, 360 mil. Salão para locação no bairro Jardim Nova Europa, em Campinas. Seis vagas, 200 metros quadrados construídos, 6 mil reais mensais.